Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou tentar filmar para vocês um passeio de bicicleta. Eu estou pedalando, segurando a câmera com uma mão e filmando. Espero que vocês estejam conseguindo me ver bem, porque a minha câmera não tem aquele visorzinho, né? Então não sei se está pegando o meu rosto todo. Mas vamos lá, vamos tentando. Gente, eu vou mostrar para vocês um passeio de bicicleta, que é um dos meios de transporte mais populares aqui no Landa. Se não for o maior, eu acho que é o maior, porque eles falam que tem mais bicicletas do que carros no país. Então vamos lá, eu vou ir mostrando um pouquinho para vocês do caminho. Então essa aqui é uma rua residencial, pessoal, que eu estou indo. Desculpa se treme a câmera um pouco, mas é... aquelas ruas parecem paralelepípedos, sabe? Aqui. Então talvez vai tremer um pouco. Quando a rua é normal assim, né? Residencial, não tem a faixa de bicicletas, como vocês podem ver aqui, ó. Os carros ficam estacionados, normal, mas a bicicleta tem a preferência. A bicicleta pode ir nessas ruas e andar normal. Se vier carro, ele vai ter que esperar a bicicleta para depois ele passar. Agora aqui, gente, ó... Ah, esse barulho é o trem que está passando. Não sei se deu para ver ali no meio das árvores. Acabou de passar o trem bala. Não, esse não era o trem bala, não. É aquele trem mais devagar, normal mesmo. Pequeno, que para nas cidadinhas. Então aqui, gente, eu saí da rua normal, né? Rua dos carros, como é ali do lado. E essa pista aqui, ela é de bicicleta, ó. Uma mão que vai e uma mão que vem. É um caminho bem bonito. Hoje está um dia tão gostoso. Está assim, quente e está nublado, sabe? E um ventinho fresquinho, fresquinho. Nossa, está demais de gostoso hoje. Está muito bom para andar de bicicleta, nem soa, nem nada. Está muito gostoso. Então vou continuar mostrando esse caminhozinho aqui para vocês, que eu acho muito bonitinho. Agora a gente está passando aqui por um caminho também muito gostoso aqui dentro. É tipo um bosque, sabe? Muito fresquinho. Aquele dia que está muito calor, você vem aqui pedalar e essa estrada, olha só como ela é cheia de árvore de árvores que vão fazendo sombra no asfalto. É muito, muito, muito refrescante. Aqui é uma área nova que está em construção. Aqui são casas normais, né? Como fala? Propriedade privada, né? Olha que caminho lindo de árvore. Demais, né, gente? Olha essa árvore que grande. Acho lindo esse tipo de árvore. Casinha ali, escondidinha. Agora esse aqui é um outro caminho, pessoal. Também bem gostoso. Olha, as árvores fazem uma cobertura. Olha que legal. E parece assim que você está no meio do mato, né? Só que ali do lado, ó, não sei se vocês estão ouvindo o barulho dos carros. Ali é a rodovia. Ali já é a rodovia, ó. Vamos ter um caminhão. E aqui é uma estrada para pedalar. E ali tem um parque. Também que se vocês quiserem outro dia eu posso entrar lá e mostrar para vocês. Mas hoje eu estou mostrando o caminho pedalando, né? De bicicleta. Então, filmar mais um pouquinho para vocês aproveitarem esse verdinho junto comigo. Ai, que ar fresquinho. Ventinho muito bom. Chegamos aqui agora na área dos parques, pessoal. Uma família ali de bicicleta. Acho tão lindo. Todo mundo de bicicleta. Esse caminho que eu queria mostrar para vocês que eu acho tão lindo. Aquelas casinhas ali do lado, ó. Elas são todas de madeira. Olha o barulho do trem, de novo. Elas são de madeira. Bem antigas essas casinhas. E elas são conservadas, né? Não podem destruir essas casinhas. Eu acho que é coisa mais fofinha. Parece casinha de contos de fadas, né? Deixa eu dar um zoom. Para vocês irem melhor. Então, é isso, gente. Eu vou deixar vocês com esse verdinho aqui. Eu vou desligar porque a bateria da minha câmera está acabando. E eu não quero, assim, desligar sem o speed de vocês. E um beijão a todos. Um beijo para a minha família que me assiste. Tenham todos um ótimo domingo. Talvez você não está assistindo de domingo, mas tenham um ótimo dia. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse passeio de bicicleta comigo aqui, tá bom? Um grande beijo. Se gostaram, clica no gostei. E se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo! Um beijo!